Música E aí galerinha aqui quem fala é o cara e galerinha hoje estamos aqui no Roblox da galera Com um mapa muito bacana pessoal, esse mapa é louco, 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 é sério Esse mapa é muito louco porque é o seguinte, vou explicar pra vocês Vai dizer que, ó, eu vou olhar até no olho de vocês aí de casa Galera, vai dizer pra mim que você nunca teve um professor que você achava malvado Pode falar, pode botar nos comentários de qual professor de qual matéria você acha que ele é malvado Ou era malvado no seu tempo, né, porque pode ser que ele seja de outra série, né Pode ser que você estudou no quinto ano e ele seja do primeiro, não sei Então bota nos comentários qual matéria que ele é desse professor Eu já tinha um professor, velho, galera, de matemática, que ele era o bicho Esse professor era o bicho Mas tudo bem, né, tranquilo com o meu esquilo Agora a gente tem que escapar dele aqui Lembrando que todos os dias sai Roblox no canal a partir das 10 horas da manhã Então vamos todos os dias entrar aí no canal às 10 horas pra acompanhar, tá bom? Então não esquece, tá? 10 horas da manhã, tô olhando até pra vocês Vamos lá, galera, até, ó, aqui ele já tá falando que, ixi, velho, ele tá falando pra gente escapar basicamente Na verdade eu não sei o que ele tá falando, né, porque o nosso inglês é ruim, cê sabe disso Mas eu imagino que esse daqui tá falando que esse professor é louco E ele tá falando que a gente tem que passar pela porta pra, ele tá falando que a porta, é tipo Ele tá falando pra gente escapar pela porta, basicamente Então vamos lá, galera, vamos começar aqui Ah, você... Tá, muito obrigado por ser particip... Ai, caraca Eu não sei o que ele tá escrevendo porque eu tô passando aqui Estamos aqui em cima de papel Ah, velho, eu tô... eu tava... Não consigo me concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, né, galera? Vocês já conhecem Beleza, a gente tá passando agora nos papéis Aqui onde o professor... Aqui as provas, né, onde ele dá a nota, né Por isso que eu tô com uma nota ruim Ai, ele tava ali, ó, o professor Ai, caraca Vamos escapar Aí, boa Pronto, galera, ele falou que é pra ir pra cá Let's go Ok Let's go Beleza Caraca, o professor é malvado pra caramba, galera Ele tá com... Nossa, ele tá com um barril de ácido em cima da gente aqui E caraca, ele tá ali, ó Uh... E agora a gente tem que passar pelos lápis aqui sem morrer Nossa, que malvado, galera Esse... Esse professor é malvado Era mais malvado que o meu lá da escola, velho Com certeza Tá, agora tá bem fácil aqui Só tem que tomar cuidado pra não cair na gosma Aqui na... Nessa meleca Nessa... A moeba queimada aí Beleza Agora a gente tá numa parte que é muito maneira Que a gente tem que... Opa A gente tá tipo 007 agora, galera Tem os lasers A gente tem que passar pulando em cima dos lasers Sem tomar dano Igual eu tomei agora, né Sem tomar esse dano, né, Cauê Vai Caraca, a gente morreu pouco Não, não A gente morreu já bastante Caraca Eu ia ter que tomar mais cuidado Aí, boa Agora que eu vi que são umas canetas Que dão laser ou... É uma caneta... É, não é, não Não é caneta, não Pensei que era uma caneta Ó a menina aqui Opa Tudo bem, moça? Que isso? Mais laser, galera Não param de laser Não para Que isso? Nossa Beleza Você acha que eu... Se eu... É, se eu bater na caneta Será que eu tomo... Eu morro também? Eu acho que sim Nossa Beleza Aê, galera Passamos E agora... É caneta de laser Cara, esse professor adora A caneta de laser, cara Não é possível Ele adora essa caneta Eita Quase Quase que pega em mim Nossa, tem que tomar muito cuidado Vamos Muito Muito Cauteloso Aê, galera Conseguimos Nossa, pensei que ia morrer Boa Beleza Ele tá falando pra gente ir pro ginásio agora Caraca, mano Você tem que passar Ahn Tá Ele tá falando que é impossível O que que é lasers? Eu não sei se é lasers Significa a mesma coisa de lasers normal Ai, caraca Ah Droga Nossa, velho Tá tudo quebrado o ginásio, velho Ai, cara Tá tudo quebrado, mano Que engraçado Tá, vai Pulei Nossa, e agora? Ah, essa bolinha aqui Ah, galera Não acredito, cara Eu pulei certinho Tá bugado esse jogo Eu tenho quase certeza que tá bugado Eu errei, né E quando eu erro Eu falo que tá bugado Toda hora Tá ali Não dá pra pular por ali, não Peraí Não, não Ah, tá Eu ia falar que dava pra ir pro lado Eu já tava Vocês tão vendo que Eu já tava olhando falando Não, não dá pra ir pro lado ali Eu já ia ficar bravo Se desce pra ir pro lado Eu ia ficar bravo, ó Não, não dá, né Não Não, não dá, não Ah, beleza Se não Mano Ai, caraca Tá Tá difícil Essa é a última que eu vou tentar Normal assim Senão eu vou Eu vou ter que concentrar aqui, velho Que isso Tá muito difícil E galera, uma coisa que eu sempre gosto de avisar pra vocês É pra vocês ajudarem com gostei, pessoal Porque ajuda muito na divulgação E eu agradeço esse muito Foi muito Ah, troca Aí, galera Conseguimos Pastar Pastar Não Passar Pastar é outra coisa Caraca Agora a gente tá num jogo de futebol, galera Que isso Que mapa mais legal, velho Uh Não, não, não Ai, caraca Quase que a bola pega em mim aqui Caraca A bola de futebol é muito forte Nossa Quase passou Vamos, maninho Vamos, maninho Aí Galera, tô aqui no meio Deixa eu passar aqui da bolinha Nossa Aparentemente Essa A bola vai ficando mais difícil Ah Nossa Essa última é muito difícil Caraca Agora vamos lá, maninho Segue eu Ó, o maninho tá comigo aqui Mas eu vou tentar passar, né Sem Sem Ele Que isso Nossa Tá osso Tá osso Caraca É muito difícil É muito difícil Não, não O que eu posso fazer Não, peraí A gente tá sendo nada esperto, né Galera A gente pode ir pela lateral aqui Acho que é mais fácil Só espera essa bola voltar E aí Quando ela estiver fazendo o loop Eu vou embora, ó Boa Já era Aí, ó Tá vendo Cacá é esperto aqui, ó Ó, ó, ó Então vai passar Sem olhar É que Essa daqui É muito Diferente Aí, boa Boa, galera Conseguimos passar Agora Vamos Ao próximo level Bem fácil Tá Que que é isso aqui Agora a gente voltou ao ginásio Aparentemente Né Agora a gente tá passando pelo Eu não lembro daqui Ó, o armário, né Eu ia falar guarda-roupa Mas Ô, mano Galera Isso aí que tinha na escola de vocês Eu nunca tive armário Sempre tinha que levar mochila Ah, não, galera Ah, não O cara conhece Velho O cara não conhece Esquerda O cara conhece Ou o cara tá cagando Não 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 O cara não tá Ah, não Esse cara já conhece, galera Impossível O cara tá acertado de primeira a todos Impossível Ele já conhece Que isso É pra gente sobreviver Ah, tá Você Ele tá Que isso A gente tá, tipo Na sala de Ai, caraca Que isso Na sala De ciência Será Ah, ele falou isso A gente tá na sala de ciência Nossa Eu tenho que tomar um leve cuidado, né Tá Aqui passa Então deixa eu deixar ele Esperar ele passar Aí pronto Agora Eu não sei quando que passa O outro Eita Eu solto Nossa Aí pronto Caraca Aí, galera Conseguimos passar Aqui sem eu saber o time Beleza Oh, caraca Nossa Olha ele ali, galera Olha ele ali Olha ele ali, ó Nossa, galera Só dá uma olhadinha nele Nossa Ele é muito do mal Ele é muito do mal Ah Ele tá fazendo negócio de ciências A gente tem que passar Tá Dá pra subir isso? Ah, não É por aqui Ah, velho Nem tocou Ó Estamos no 13 Eu tô vendo lá que um Eu acho que o 20 é o último Se eu não tiver errado ali, ó Boa Nossa Que mapa mais legal, galera É sério Muito bem feitinho Muito, muito Tá Agora Vamos tentar Passar Beleza Aí Nossa Agora a gente vai subir em cima dele Que isso Caraca Não A gente não vai subir em cima do cara Que isso É água É um gelo Nossa Deixa eu até botar em primeira pessoa Isso aqui pra gente olhar ele de pertinho, galera Só pra gente olhar ele de pertinho Opa Que isso Olha ele, galera Caraca, mano Tá, e agora Como é que a gente Como é que a gente passa isso? Não Ah Beleza Como é que passa isso? Você tem que cair? Não, não Acho que não tem que cair, não Acho que tem que dar a volta É ali, ó Ali, ó Tô Tô o primeiro Tô o primeiro Ai, caraca Vamos lá Falou, professor Eu não quero mais você Sai daqui Aí, galera Tamo conseguindo chegar Tamo no level 15 Aparentemente vai faltar 5, né Agora 6 Não, 4, na verdade 6 Que eu tô aumentando 4 agora Eita, perba Caraca Agora é pra pular Eita, perba Nossa Nossa, tô passando de primeira Boa Aí Boa, galera Consegui Ai Beleza Ele tá falando que a gente parece que Ah Ah Não Que isso Tá, ele tá falando que a gente O que Ah Caraca Ai, cara Não deu pra eu ler Eu tô tentando ler, né Mas o nosso inglês não é muito bom Nossa Agora a gente tem que Tem que ficar pulando assim, ó Galera Nossa Ele vai rapidão E a gente tem que ficar pulando Ah, é fácil Nada tão complicado Para o Baixa Memória, né Galera Que é o Baixa Memória Que é a Família Craft Que Se eu for no meio Não tem como pular mesmo, né Tamo no 18, galera Aparentemente vai faltar dois, né Que são aqueles dois ali Beleza Só indo ir pro meio Nossa Eu fui tota Deixa eu ver Pera aí Deixa eu pensar em alguma coisa Seja muito esperto Pra gente poder fazer Pra não morrer Calma Se a gente for lá Pila lateral Acho que é mais fácil Na verdade É Só de eu Aí, pronto Pronto Provavelmente ela vai tocar Mais uma vez Ah Droga Nossa, esse do lápis Tá complicado de pensar, cara Porque se eu for pro meio Ela não Se eu for pro meio Vai ser complicado Que eu acho que é mais fácil, ó Porque aí eu pulo de frente, né É, eu tava fazendo errado, né Ah, aqui, ó Essa aqui É, essa aqui Inventou a ordem Nossa Nossa Joguei Nossa Que isso, galera Pai é pai, né, mano Que que eu fiz aqui, mano Consegui passar Que isso Ali, galera Olha o final A gente já tá de olho Tamo quase Já tô vendo Olha o final Ixi Tapeua Como é que a gente vai passar isso aqui, véi Você é louco Como a gente vai passar desse? Como? Fala pra mim Conta pra mim Como a gente vai passar desse Que é muito difícil Olha isso Fica girando Nossa Beleza Nossa Caraca, velho Vai ser muito Não, não Não, até que não Deixa eu pensar Ó, galera Esse outro A gente tem que esperar Tá, ele não Quando ele tiver pra Quando ele subir Aí a gente vai Subir Vai Vai Nossa, quase que essa pegou Aí, galera Conseguimos E falta o último Agora Ai, caraca Só esse Só esse Calma Só espera ele bater E foi Boa, galera Conseguimos Terminar Fugimos Do professor Maluco E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça Do gostei Compartilha nas redes sociais E comenta O que vocês acharam Pessoal, muito obrigado Pelo apoio Lembrando que amanhã Tem mais vídeos de Roblox A partir das 10 horas da manhã Como sempre Então é isso Muito obrigado, família Um beijo Do cacá E tchau Falou E tchau